Oi amores, vamos iniciar mais uma aulinha, vamos lá, mas antes eu convido vocês a ficarem de pé, juntarem as mãozinhas para conversarmos com o Papai do Céu. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Que Papai do Céu nos conceda um dia de paz, de saúde e de muita proteção. E vamos lá iniciar nossa rotina, vamos lá para o nosso calendário. Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram aí para quem está do seu lado? Sim ou não? Então, hoje é dia 13 de julho e nós estamos em uma terça-feira, isso mesmo. Então, vamos repetir mais uma vez as informações do nosso calendário. Hoje é dia 13 de julho do ano de 2021 e nós estamos em uma terça-feira, isso mesmo. Agora, vocês já observaram como está o tempo hoje? Sim? Então, falem aí para a tia. O tempo hoje, ele está ensolarado? Ele está nublado? Ou o tempo hoje está chuvoso? E aí, nós temos três opções e para vocês conferirem como está o tempo, vocês terão que se aproximar da porta ou da janela da casinha de vocês, certo? Vamos cantar um pouquinho? Vamos lá? A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Muito bem E o que vocês acham de nós cantarmos mais uma musiquinha? Eu trouxe aqui a nossa caixa musical Isso mesmo Então, eu vou sortear uma figura, certo? Vocês cantam comigo? Sim? Então, tá bom Vou sortear e vai sair aqui Vejam só O que eu tenho aqui Um homenzinho torto Todo torto Vocês conhecem a musiquinha do homenzinho torto? Sim? Mas antes, falem aí pra tia Que cor é a camisa desse homem? Isso é azul Então, vamos cantar a musiquinha do homenzinho torto? Vamos lá Todo mundo de pé Quero animação Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torta Um dia o homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Vamos lá mais uma vez? Havia um homenzinho torto Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torto Sua vida era torto Um dia o homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Jesus endireitou Que bom, hein, crianças? Jesus endireitou O homenzinho torto Que legal! E agora E agora que nós já realizamos a nossa rotina Vamos lá iniciar o tema da aulinha de hoje E vamos iniciar o tema da aulinha de hoje, certo? Com as letrinhas que compõem o nosso alfabeto E a Darley vai falar o nomezinho de cada uma delas para vocês Então, todo mundo prestando bastante atenção Essa é a letrinha A B C D E F G H I J K L M M N O P Q Q R S T U V W X Y Z Então, esse aqui é o nosso alfabeto Entre as letras que compõem o nosso alfabeto Estão as nossas amiguinhas as vogais E eu quero que vocês encontrem cada uma delas para a tia Darley E aí, já encontraram alguma vogalzinha? Mostrem aí Mostrem aí Colocando o dedo na tela da TV Ou do celular Ou do computador E aí, já encontraram? Muito bem Essa aqui é a vogalzinha A Mas e aí, já encontraram mais alguma vogal? Ah, eu tenho aqui a vogalzinha A Eu tenho aqui a vogalzinha A Quem é que lembra o nome dela? Isso mesmo Tenho também aqui a vogalzinha A Muito bem E essa aqui, quem lembra o nomezinho dela? Se você falou O, você acertou, essa é a vogalzinha O, mas está faltando alguma vogal, porque nós temos cinco vogais, certo? Então já encontramos quatro, a vogalzinha A, a vogalzinha E, a vogalzinha I e a vogalzinha O. Mas quem é que está faltando, meus amores? Isso mesmo, se você falou O, você acertou. Então já encontramos as nossas amiguinhas, as vogais, muito bem. E agora, crianças, que vocês já observaram todas as letrinhas e já encontraram as vogais, Tia Daly trouxe uma brincadeirinha onde vocês irão trabalhar a coordenação motora. Eu sugiro que vocês realizem essa mesma brincadeira em casa, certo? E vocês só irão precisar de uma bandeja, certo? Com um pouco de água e algumas tampinhas de refrigerante. Também precisarão de um pregador, certo? Tia Daly vai explicar tudo direitinho para vocês também realizarem em casa. E observem como essa brincadeira é bem simples. Vejam só, aqui Tia Daly colocou a bandeja com a água e algumas tampinhas de refrigerante, certo? Na cor vermelha. Então, nós vamos ter que pescar essas tampinhas utilizando o pregador, certo? O pregador na cor azul. Vocês podem utilizar qualquer cor de tampinha e qualquer cor de pregador, certo, crianças? Então, nós vamos lá fazer o movimento de pinça e tentar pescar as tampinhas. Vejam só, vamos lá todo mundo tentando conseguir pescar uma. Então, eu vou retirar e colocar aqui. E vamos lá para a próxima. Vamos tentar pescar. Com essa brincadeira, nós estamos trabalhando a nossa coordenação motora, certo, meus amores? Consegui pescar mais uma. Ó, caiu novamente. Vamos lá, tentando. Agora veio e vou colocar aqui. Vamos lá para a próxima. E a Daly vai pescar mais uma. Consegui novamente. Vejam só. E vocês vão pescando todas as tampinhas, certo, crianças? Até finalizar. Ó, consegui mais uma tampinha. Ó, consegui mais uma tampinha. E vamos para a última tampinha. Ó, estamos trabalhando aqui a nossa coordenação. Estamos fortalecendo a nossa mãozinha. E consegui pescar todas as tampinhas. Depois vocês podem botar de volta e começar a brincadeira novamente. Vamos contar quantas tampinhas. Vamos contar quantas tampinhas o dia pescou? Que dia da Daly irá conversar um pouquinho. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Hoje trabalhamos com as crianças as letrinhas que compõem o nosso alfabeto. E elas destacaram as nossas amiguinhas as vogais, certo? Também trabalhamos a coordenação motora. Eu mostrei uma brincadeira aqui para as crianças. Que é uma pescaria, certo? Com tampinhas, onde as crianças irão trabalhar a coordenação motora. Isso mesmo, realizando esse movimento de pinça. Então, os senhores podem voltar ao vídeo, observar como foi feito, certo? E depois praticar aí junto com as crianças, tá bom? Eu tenho certeza que elas irão gostar muito e com essa brincadeira, elas também irão trabalhar a sua coordenação, fortalecer a mãozinha, né? Realizando o movimento de pinça, certo? Então, para a tarefinha de casa, eu proponho essa brincadeira. E também, vou lembrar aqui que as professoras irão enviar atividades, certo? Então, ó, eu peço que os senhores orientem as crianças no momento das atividades. Observem se elas estão com alguma dificuldade, certo? Então, ó, muito obrigada pela parceria e dedicação. Essa foi a aulinha, espero que as crianças tenham gostado. Um grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho